Música E aí amigos, aqui que falo com o Do Notch trazendo aqui Vídeo de The Forest no canal Um jogo aí indie com uma pitada de terror Sobrevivência, hardcore, bagulho muito da hora Eu abri uma enquete lá na fanpage pra ver se vocês querem o vídeo dele E o avião vai cair agora, vai fazer uma parulheira do caramba E eu já vou explicar pra vocês aí como funciona o game, beleza? Deixa só ele cair aqui Deixa ele cair que ele tá fazendo uma parulheira Nossa Música Como vocês podem ver Eu estou aqui com meu filho Esse é meu filho que está sendo raptado pelo Sicanibal E eu devo sobreviver à floresta E encontrar o meu filho, né? Mas o game ainda está em alfa Ele tá num public alfa 0.0.1 Alguma coisa assim E ele vai ser lançado daqui 12 dias e 11 horas Do momento que estou gravando A gente tem algumas coisas aqui Dentro do avião Que a gente pega pra ajudar a gente logo no início, né? Como alimento e bebida Porque o nosso personagem ele sente fome e também sente sede Bássico de sobrevivência, né galera? Aqueles jogos bem legais de sobrevivência Que eles requerem você se alimentar e beber, né? E o que a gente se alimenta? A gente se alimenta de animais A gente se alimenta de cogumelos E tem ali um acampamento já A gente tirou sorte grande O que eu posso falar pra vocês aqui é o seguinte O avião nunca cai no mesmo lugar Do mapa O mapa é sempre o mesmo Por enquanto, eu não sei, né? Mas ele nunca cai no mesmo lugar Isso eu percebi Porque já é a quinta vez que eu estou tentando gravar aqui E percebi que o avião Nessas 5 vezes Ele caiu em 5 lugares diferentes Então, isso eu gostei bastante já Esse jogo já tem minha nota 10 Mesmo estando em Alpha E o único problema dele é que ele não tem save ainda, né? Por ele estar nessa versão, ele ainda não tem save Então não tem como eu aprender muito do jogo Mas o pouco que eu joguei Eu passei bastante tempo jogando Eu fiz bastante coisa Apertando o P aqui A gente tem nosso livro de sobrevivência básica Onde ele ensina aqui Que a gente deve construir primeiro uma Hunting Hunting Shower Ela restaura nossa energia Ajuda a gente a se esconder dos predadores Que são os canibais E salva nosso game E também é usada para estocagem, parece Mas como ele está em Alpha Ele não está salvando Isso que é o grande ruim aqui do game, né? Como vocês viram Eu abri algumas malas, né? Para pegar as coisas que tem dentro, né? Que são aqui as maletas dos passageiros Que estavam no avião E dentro dele tem coisas que a gente vai utilizar bastante aqui Para a gente se defender dos canibais Eu não pretendo trazer uma série Agora no canal Porque ele não está salvando o game, né? Então não teria como trazer uma série Mas eu pretendo sim Quando sair a versão final Trazer uma série desse game O que eu estou pegando aqui? Eu estou pegando gravetos e pedras Porque eu vou fazer Uma fogueira Uma fogueira, exatamente E a gente deve ficar atento aqui A esses A esses negócios aqui O que é isso aqui? Graveto O que é esse negócio aqui no chão? É uma placa Eu peguei um negócio interessante ali no chão Ó, tem um Um O que é isso aqui? Eu peguei um negócio bem interessante aqui Parece um livro Ah não, é dinheiro É dinheiro Mas a gente não vai utilizar isso, né? A gente não vai negociar com os canibais Ai, que susto, caraca Que que é isso? Nossa, mano São os canibais que já estão vindo Nossa, velho Estão vendo, estão vendo Nossa, já morri, velho Já morri Nossa, que susto, mano Caraca, velho Por isso que eu falo que esse jogo é assustador Porque você não sabe de onde vem esses canibais E o que eu entendi aqui na versão alpha Que temos Duas vidas A gente A gente tem o nosso O primeiro desmaio Que eles trazem a gente aqui pra caverna Deles E depois A gente morre totalmente E parece um pouco do Starve, né? Porque aparece lá Quantos dias você sobreviveu Eu vou pegar tudo isso daqui Pra recuperar minha energia E também minha fome E a gente recupera aqui esse machado, né? Apesar que a gente continua com as mesmas coisas Eu vou colocá-la na terra Porque ela clareia mês Clareia mês Clareia mais E vocês podem ver aqui, ó A gente pode se defender com o direito Eu aprendi isso agora Eu não sabia Tem que tomar cuidado aqui Com esses monstros, galera Porque Dentro da caverna Tem um mutante Não é sempre Mas a gente encontra aqui, né? Eu encontrei aqui uma pistola De Sinalizador Isso faz os canipais queimarem Mas tem que tomar muito cuidado Eu já me deparei aqui com Com uns bichos meio Tenso aqui dentro dessa caverna E é esse tipo de coisa Que faz o jogo ser assustador Essas cavernas aqui Então vamos tentar ir contra a saída Ali Pô Cara, eu tô com um pouco de medo Porque sempre que eu tô Não Sempre que eu venho pra essa caverna aqui Eu não sei da onde que eles vêm Que nem vocês viram Aqui Que nem vocês viram lá Do nada Nas minhas costas Apareceu O monstro, né? O que é isso aqui? Eu não sei O que que eu vou fazer é o seguinte Eu vou fazer alguns coquetéis molotov aqui Você utiliza esse Boss E Clout Daí você consegue fazer os coquetéis molotov, né? Isso faz a gente queimar os canibais É a melhor arma Que eu já vi até hoje aqui No The Forest Então eu vou utilizar ele bastante aqui Pra gente Queimar os filhos do cabrunco, né? Nunca se sabe Pode vir Quem vier aqui vai levar fogo, hein? Se a gente se deparar aqui com o mutante A gente vai dar muita sorte Porque Eu nunca encontrei o mutante É um bicho que é cheio de mão O rosto dele é vários tentáculos Assim São as mãos É um bagunho meio tenso, galera Vamos ver Silêncio Eu nunca vi por aqui Eu não sei porque eu tô falando baixo Vamos falar normal Sempre olhando pelas costas Porque eles Eles são danadinhos Eles vêm pelas Eles vêm pelas costas também, viu? Eu lembro que tinha encontrado canibais Aqui dentro já Saindo uma briga tensa Mas Acabei Sobrevivendo no final, né? Mas parece que eles Eles não estão Eu falei pra vocês Sai Sai Queima seus filhos da mãe Queime Deixa eu colocar o machado aqui na minha mão Eu tô pegando fogo Queimei todos Deixa eu fugir logo daqui Deixa eu fugir logo daqui Antes que eles Eles vêm atrás de mim E assim que a gente sair da caverna Vai amanhecer Porque é um pouco bugado ainda, né? Dá a impressão Que a gente Lá fora tá de noite Eu já estou vendo Uma apertura Que a gente vai quebrar Pronto E tem aqui uma macumba deles aqui O bagulho é meio insano, galera Vocês podem ver que aqui fora tá de dia Aí renderizou todo o mapa Nossa, velho Que tenso esse jogo, velho E eu quero ver quando sair a versão final, galera Quando sair a versão final Vocês vão ver que O negócio vai ser insano, né? Eu não construí nenhuma shelter Então eu tô meio ferrado, né? Eu tenho um coelho ali pra comer, é isso? É, eu tenho um coelho pelo menos Já dá Já dá pra Se alimentar Legal Eu vou correr um pouco aqui Pra encontrar uma área Planada Pra mim começar a construir É... Um acampamento Só pra vocês verem, né? Esse lugar aqui é muito bom Esse lugar aqui é muito bom Tem uma... Aqui, ó Um lagozinho Que tem Que tem peixes Eu já construí uma Uma chebra aqui Apesar que fica a caverna ali perto Mas não importa Ó, olha aqui, olha aqui Vem cá, vem cá Quero ser seu amiguinho Vem cá Você vai ser meu alimento, amiguinho Vem cá Não O que que é isso aqui? O que que eu peguei? Eu não entendi o que eu peguei Deixa eu ver o que eu peguei aqui Não entendi Acho que meu limite de capacidade Já chegou Ao limite, né? Então eu vou fazer aqui Essa daqui que tá recomendando, né? Ela precisa de nove gravetos E cinco pedras Eu preciso de mais um graveto Vamos cortar isso aqui pra pegar Beleza Já temos bastante graveto Agora eu preciso de oito madeiras Aí a gente tem que... Olha isso aqui, ó Aí a gente tem que cortar a madeira E isso que eu acho mais interessante A forma que a gente corta madeira Nesse jogo aqui, ó A gente tem que... Ainda não volta na árvore, né? Pra fazer os cortes E eu achei muito da hora, cara Olha isso Aí ela vai cair Dependendo do tamanho da árvore Ela dá tantos troncos Essa daqui eu acho que vai dar cinco Olha lá O único ruim é que ela espalha pra tudo Quanto é lado Se eu queria ter capacidade De aguentar dois troncos no ombro O bichão é forte O bichão é cabuloso E a gente leva aqui pra... Vamos limpar esse negócio aqui Que sujeira Caiada, viu? Meu terreno O que que é isso aqui no chão? Pedra Tirar isso aqui E depois eu posso conseguir aí Se eu descer... Olha o canibal ali Olha o canibal ali Olha o canibal O que que eu vou fazer? É, eu não vou enfrentar eles ainda não Será que... Se eles me verem Ele vai fazer um barulhão Tipo... Eles vão gritar Parece um barulho de macaco Nesse jogo não tem macaco Só tem canibais Então eu tenho que tomar cuidado Nossa, caiu em cima do lagarto Ele não morreu Forte, hein? E a gente pode... Com os pedaços dos canibais Fazer a ifige Eu não sei pra que serve a ifige ainda Se é pra espantar eles Ou pra atrair Eu ainda não descobri isso, né? Mas eles... Acho que me descobriram Porque eu vi eles correndo Eu vou fazer aqui Essa armadilha aqui Que prende eles E deixa eles pendurados Precisa de cinco madeiras Daqui a pouco eles vêm aí Vocês viram que eles me pegaram de surpresa Naquela hora? É basicamente isso O que aconteceu? Fica toda hora Soltando aquele machado Ah, olha aqui Ah não Já tenho muito graveto Então vamos pegar madeira aqui Vamos pegar madeira Fazer armadilha Já joguei bastante Só que... Como ele não dá save Eu acabei não jogando tanto, né? Porque ele não tem save Eu vou pegar aquela madeira Que foi... Veio longe aqui Pra deixar as que estão mais perto Pra ficar mais rápido, né? Beleza Um, dois Vamos pegar aqui Boa! Já temos aqui a armadilha Se o canibal pisar aqui Ele vai ficar pendurado Entendeu? Ah, moleque Aqui Bagulho é insano Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer aqui Não Não vou fazer isso Eu quero fazer Esse daqui, ó Fire pit Fire pit Pronto Qual é a diferença com o denote? Eu não sei ainda Eu acho que A fire pit Não deixa o fogo Acabar, né? As outras a gente tem que ficar acendendo Toda hora Eu acho que esse daqui É melhor pro cozinhamento Dos animais Que a gente caça aqui, ó Como por exemplo Esse lagarto aqui E a gente se suja de sangue A gente vem num laguinho aqui Toma um belo banho E volta Aí a gente Precisa de Cinco pedras Não, quatro agora Um Dois Três É bem fácil Que eu traga É Pedra e graveto Dependendo do ambiente Que você está, viu galera? Tem lugar que é muito difícil Quase que eu perco Daí a gente acende Olha como esse jogo Tá incrível, cara Parece um jogo indie Eu tô sentindo Que de canibal Aqui por perto Não sei porque Eu tô sentindo Uma presença Meio estranha É Eu falei pra vocês Que eu tava sentindo Uma presença ruim Eu vou cozinhar Esse negócio aqui Antes que eles vêm Pronto Eles vão querer arrumar treta Aí amigão Segura essa Vem Queima aí Palhaço Vem você também Queima aí Moleque Aí eu coloco aqui Meu machado Era você Era você que queria avançar Em mim Você queria avançar Em mim Você queria avançar Em mim Safatinha Quem era o outro? É Assim que eu gosto Quero me atacar em grupo Quero beber sozinho Aqui Sozinho Você não aguenta Vamos ver se dá pra comer Já Já dá pra comer Recuperamos toda Nossa energia Vamos tomar um banho Aqui Porque a gente se sujou Com aquele sangue Ruim Daqueles bichos E a gente vai Fazer o seguinte Eles Vamos fazer aqui Vamos ver Vamos ver Eu vou fazer Aqui Isso aqui Isso aqui É um pequeno jardim Que utiliza apenas Duas madeiras Eu recomendo Todo mundo A fazer isso Porque Você se alimenta Mais fácil Com esse tipo de Jardim Ela gera Comida Através das plantas Que Que crescem Em cima dela Daí você pode se alimentar Através dela What the fuck Deixa eu ver O que é isso aqui Que absurdo Esse machadinho Ainda está meio bugado Mas Tranquilo Está em alfa Não espere muito ainda Eu recomendo vocês Comprarem Na versão final Espero sair A versão final Eu faço um vídeo Sobre ele Quem sabe Uma série E daí vocês veem Se vale ou não A pena comprar Beleza Mas por enquanto Não compre Porque não tem save Então não adianta Você comprar e jogar Porque não tem save Então aguardo um pouquinho Deixa O jogo Saia a versão E eu falo pra vocês Mas com certeza Vai valer a pena Vocês comprarem Ele quando sai A versão Final E cadê o lagarto Que estava correndo aqui Sumiu É O que nós temos aqui A gente pode aumentar O fogo Por que caiu o negócio Coisa doida O que é isso aqui Ah A gente pode equipar Esse negócio aqui Também Os lagartos Olha lá Pra gente utilizar Como armadura Ele está bem Alpha mesmo Está muito Alpha Muito Alpha mesmo Esse game Mas está um jogo Muito bonito Então galera Eu queria só mostrar Pra vocês O básico do game Falar pra vocês Se vale a pena ou não Vocês estarem Jogando ele Vocês perceberam Que eu estou utilizando A pele Do bicho Pra Nossa É muito bugado Esse machado Não vou pegar ele não Pra utilizar Como armadura Então a pele dele Faz com que eu Utilize como armadura Então deixa eu pegar Isso aqui Eu comi já Meio que bugou Beleza Mas então galera É só pra mostrar Pra vocês Como não tem save Eu não vou continuar Jogando Porque não adianta Eu querer Jogar pra caramba Fazer tudo o que eu fiz Já E Não ter como salvar É só pra vocês Verem o quanto o jogo É bonito Os passarinhos Passarinho Que som é esse? Vem cá Passarinho Vem no meu dedo aqui Vem cá Vem cá Não quer Então beleza Ele está falando ali Pra gente se limpar Evitar infecção Parece Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Daqui 12 dias Vai lançar a versão final E eu quero trazer uma série Pro canal De sobrevivência Desse jogo O que eu posso falar Pra vocês Que eles estão Trabalhando Pra trazer um copy Assim que lançar o jogo Eles vão trabalhar Pra trazer cooperação Nesse jogo Porque eu acho Que ficaria muito mais legal E outra Eles também falaram Que vai ter um modo Sobrevivência Tirando esse terror Dos canibais Cara Eu confundo Com aquelas plantas Então vamos esperar Pra ver Pra ver o desenvolvimento É isso galera Se você realmente gostou E quiser deixar um like Isso vai ajudar Bastante no canal E quiser deixar um favorito Vai ajudar ainda mais Muito obrigado Por você ter assistido Não esqueça De curtir a fanpage E me siga no twitter Porque lá você fica atento As novidades do canal Muito obrigado Por ter assistido Um grande abraço Até a próxima E falou E falou